Ó, eu vou pedir pra você entrar lá dentro, você vai se aproximar, você vai colocar a mão no portão, se elas ficarem pulando, você ignora e se afasta, ok? E aí a gente se aproxima de novo, se elas ficarem quietas, você se aproxima e entra, ok? Então, ó, pulou, se afasta e nunca entra, mas se afasta mesmo, perdeu sua atenção, isso, se aproxima, sem falar, se afasta, por quê? Porque gera um desconforto pra ela, essa tentativa que ela fica buscando comunicação. Quando você se aproxima aqui, você conversa com elas? Você fica fazendo carinho nessa aproximação? Não. Agora você vai lá e abre, se aproxima, vai lá. Ela fica o tempo inteiro brigando. Então, vamos primeiro focar no pulo que você falou que ia ficar pulando em você, vamos lá. Aí eu entro, né? Você entra, isso, quando você entra, o que eu ensinei você a fazer? Vai nela, manda sentar, ó, não, não vai, vai pra frente, senta. Eu não falei pra você não ficar refugando pra trás? É verdade. Você tá andando de ré e levantando a mão, mostra como você levantou a mão agora, mostra? Não, não, você não levantou, você fez assim, ó. Não, você fez assim, ó. Você fez assim, com as duas mãos assim, e ela se aproximou, você recuou pra trás. Se você faz isso, você tá esticulando.